Fala galera do Gratulb, fazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar jogando vídeo online aqui Vamos jogar, já se inscreve, deixa o like e vamos jogar Esse jogo é grátis Pra qualquer celular É grátis Só uma cadeira Um objeto Tô esperando Oxi Oxi Ferrou Corre Corre Me pegaram Então galera Oxi 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 Toma! Então, gente, eu fiz um vídeo mostrando meus jogos de boxebol e fiz um vídeo mostrando eu jogando Brawl Stars. Então, o meu vídeo vai estar no meu canal, que é Daniel Evangelista. Vai estar lá no meu canal. O meu vídeo vai estar lá no meu canal. O 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 meu canal. Obrigado.